Chegou a vez do Arashic de Chaka ter o seu vídeo dedicado falando o porquê que você deve investir nele. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais do canal do NEM, porque nesse vídeo você vai cumprir 3 motivos para investir no Arashic de Chaka e o porquê que ele é tão interessante assim. Então vamos falar inicialmente dos seus status, o destaque dele fica apenas com a velocidade, que para um atacante está ok, e tem um ataque cósmico S, que é o seu destaque. O restante é um personagem bem papel, tem uma defesa cósmica razoável, também uma defesa física péssima, ainda mais que nós estamos, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, o meta está mais para atacantes físicos. Então vamos lá, falando, o primeiro motivo para você investir no seu Arashic de Chaka é atacante purificador. Isso mesmo, o nosso amigo é um purificador, ele quando desperta consegue purificar até 3 debuffs, né, seriam efeitos negativos por rodada, e cada vez que ele purifica também, ele consegue ter uma ação extra com limite de até 3 rodadas. Isso é muito bom, principalmente em PVE, tem alguns PVE, principalmente no mangá, tem um mangá que aumenta, se começa assim, aumento de custo, mais 6, se eu não me engano. Ele já começa a purificar. Ele pega na ordem de quem tem mais debuffs, beleza? E depois ele pega na ordem da fila do mais rápido para o mais lento, caso a quantidade de debuffs ou os debuffs sejam os mesmos, beleza? Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, a menos que ela altere aí a inteligência artificial. Só vale reforçar que caso o nosso amigo Arashic, ele seja controlado, atordoamento, congelamento, por exemplo, exceto silêncio, ele perde a sua ação e não consegue ativar a purificação. Motivo número 2, OTK. E aí, quem já ouviu esse termo OTK One-Turn-Kill ou eliminar todos os inimigos em uma única rodada? É o que o nosso Arashic de Chakra tem em potencial. Voltando aqui para a sua invocação dos espíritos malignos, que é a sua skill despertado. Lembrando, Arashic só vale a pena mesmo se você despertar ele. Se você não quer despertar ele, não vale a pena. Para cada acúmulo devorado, ou seja, para cada purificação que ele realiza, ele aumenta o seu ataque, começa aqui, depende do upskill que você está, tá certo? A meta é no mínimo 4 para ele ficar mais ou menos, mas o legal mesmo é nível 5. Inclusive, o Arashic é um personagem bem barato, já que ele só precisa dessa skill aqui para ele ficar bem jogável, né? Se eu upo aqui nível 5 e depois deixo alguma outra skill aí com algum level 1, ou seja, 11 upskill Arashic, ele já fica bem da hora, beleza? Lembrando que como ele tem dos pernas da armadura, ele já tem volume de habilidade disponível para troca de gemas, que a gente consegue aí 4 por mês, sendo que cada volume de habilidade é 25 gemas no momento que eu estou gravando esse vídeo. E é graças a esses volumes de habilidade que eu tenho bastante upskill aqui, porque de cópia que eu peguei do Arashic por ele ser exclusivo de banner, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu só consegui 1 upando a amizade dele, né? Todos os outros upskill foram volume de habilidade que eu troquei gemas para adquirir, beleza? E se vocês verem aqui, a contabilização, né? No limite máximo é 108%, ou seja, ele dobra o dano dele. E aqui, ó, se você pegar aqui no level 1, ele vai ter 220%, ele vai dar ataque em área aqui de 110%, ou seja, ele vai ter aí mais 220%, totalizando 440%, mas como seu ataque foi dobrado, só que um pouquinho mais, para ficar mais fácil de calcular, 880% em área. Cara, isso é muita coisa, né? Vamos falar aqui, acho que o skill 3 dele não tem nada de efeito adicional, ele só tem aí um ataque em área, né? Que ele dá um tapão assim e fica com cool time, né? Tem que carregar durante duas rodadas, então ele dá um ataque do Akala e depois ele fica dois ataques usando ataque base. Porém, quando você usa o Akala, seu ataque base muda, tá? Então, no primeiro, vê se você não usar o Akala e dá um ataque base mesmo, né? Só em um alvo único. Mas depois que o Akala está em carregamento, podemos dizer assim, ele dá um ataque no chão que acerta todos os inimigos. Isso é bem interessante também. Lembrando que os 880% que eu falei para vocês, é referente ao skill level 1, né? Mas você vai upando aqui, então, no geral, são nove vezes que o Araia consegue purificar com buff, tá? Ele ainda continua purificando depois, mas não aumenta mais o seu ataque. Então, nove purificações, você já está no limite máximo de dano que seu Araia vai conseguir realizar. E só para passar por cima, ninguém mais utiliza essa skill aqui Inferno de Sangue, que quando ele elimina, quando ele coloca esse debuff em alguém, quando esse alguém eliminar alguém da sua equipe que não seja o Araia Chique, ele vai causar um dano adicional naquele inimigo, beleza? Dá para usar às vezes na rodada 1, né? Porque às vezes você tem um ataque base aí, você não vai usar o Akala. Aí você usa esse daqui, se o inimigo eliminar dois de uma vez, você já toma aí esse dano vezes dois. Então, fica aí uma coisa para você usar estrategicamente, beleza? Mas, atualmente, é menos efetivo. O nosso Araia Chique mesmo elimina dano aí o Akala e dois tapões mesmo. Agora, vamos para o último tipo, no tipo número três, os counters do Araia Chique. O Araia Chique, ele é muito bom para enfrentar a galera que aplica debuff, tá certo? Então, vou dar alguns exemplos aqui da galera que aplica debuff sem os cosmonidários que aplicam debuff, tá certo? Galera que congela a formação de gelo, ele consegue purificar o nosso Shaq de Virgem, Afrodite, o Orfeu, olha só, quando o Orfeu que deve virar meta com sub-CR, ele purifica o Orfeu, os selinhos que ele vai aplicando, né, para ele maximizar o dano, o Contador, a desaceleração, o Sono do Sorento, as Marcas do Milo, do Milo de Scorpion normal também, ele purifica, o Foguinho do Lune, os debuff que o flagelo aplica, então são várias opções aí que Araia Chique tem para enfrentar e assim purificar, e assim ficando mais forte, beleza? E, obviamente, enfraquecendo o nosso adversário também, né? Até a teia do Borboletão, ele consegue purificar. O que eu me lembro agora, ele não purifica exílio, né, Ayaka, o Dragão Marinho, o Yoga Divina, ele não purifica o Skiff de Gelo, mas purifica o selo de gelo que ele aplica nas rodadas pares, tá? Então, olha só, fica ligado aí. O atordoamento também, ele não purifica. Gek, Mooses, que ninguém usa, mas a galera que atordoa, ele também não purifica. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens do Araia Chique. O Araia Chique, ele é um pouquinho flop, ou até mesmo muito flop, quando você enfrenta alguém que não tem debuff. O Araia Chique, ele é todo voltado para o meta que aplica debuff. Se ele não aplica debuff, ele não vai ter suas ações extras, ele não vai ter o seu aumento de dano, e assim, ele fica com dano muito, muito ruim mesmo, se tornando um personagem bem obsoleto na luta, para falar a verdade, e você pensa assim, nossa, eu poderia usar tantos personagens aqui, que seria mais interessante do que o Araia Chique. E ainda ele é um personagem de papel, né, para falar a verdade. Então, você tem que ficar ligado, se você está usando o Araia Chique, talvez seja recomendado você não repetir o Araia Chique, porque se o oponente vê o seu time e vê que você está utilizando o Araia Chique, ele poderá colocar uma formação sem debuff, e você fica com um atacante flop na luta, beleza? Ou seja, o Araia Chique, ele é bom você utilizar ali nas sombras, né, depois que você já ganhou duas vezes, o oponente não sabe que você tem o Araia Chique, você vai lá e usa o Araia Chique. Ou em PvP, que a galera não sabe que time que você vai utilizar, por exemplo, PvP Melee ou Jamiel, né, não mostra aí o primeiro time, aí você pode utilizar o Araia Chique, né, e tentar a sorte, para ver se vai encontrar algum debuff ou não, fechou? Referente a build de Cosmo, não tem muita perfuração mesmo, que você vai colocar nele, e aí você decide que você vai usar uma build de velocidade ou não. Mas eu recomendo sempre que você utilize alguém para proteger o Araia Chique, uma Juni, um Xun Divino, por exemplo, né, são parceiros bem interessantes, e até mesmo um Lune, né, caso a galera queira controlar o Araia Chique, você já vai lá e purifica ele. E o Lune, né, é muito difícil controlar o Lune também. Então fica essa estratégia aí da velocidade, deixa ele uma ação depois desses outros protetores. Então aqui fica de Cântico, Mundo Inferior, né, as melhores opções, meu não está de Cântico porque não tem, né, Cântico aqui, eu vou dizer que está legal para personagens que tem múltiplos turnos, que é o caso do Araia Chique. Mas qualquer Cosmo que aumenta dano aí, é interessante, embora já vi alguns jogadores utilizando o Roca, não sei para qual estratégia, mas se você tiver alguma estratégia que você vai precisar de energia aí, por ele ter três ações, ele pode gerar aí um a dois de energia aí, mais fácil, né, por rodar. Principalmente em PvE, ou com milho divino, sei lá. Agora eu vou mostrar um PvP, né, para você ver o potencial do Araia Chique, como ele é mito. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a barba do vídeo, para deixar o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar. E se você quiser dar uma moral para o canal também, confira aí os links patrocinados na descrição. Ele veio de Araia também, ele veio de Aphrodite, então vai ser, nossa, que coisa chata. E qual que é a estratégia desse time meu aqui? É... Tipo, como no segundo da rodada, o... nosso amigão aqui, ele vai ter que dar um ataque base, aí já gasta minhas energias aqui, né, mas vai ficar faltando do Lune, né. Ó, já estou aplicando os selos aqui na galera, olha só que delícia, agora os selos são aplicados muito mais fáceis. o Araia vai ter que jogar primeiro, então beleza, então joga, então aí filhos. caramba, vai eliminar já? Aí já força a amizade, Chiquinho, né, os selos somem tudo. Acaba aprendendo, com certeza. Ah, não curou, não curou ele não. Curou, cara. Tá bom, velho, agora que eu vou curar tudo também, vamos ver se eu consigo vencer aqui com a Pandora, né. Cara, não chegou nem a vez da Pandora, ela está curando todo mundo. Ainda que partemos aqui, então. Tataka? O que é que tem o Tataka? Tataka apareceu aí no chat? Eu nem vi a mensagem do Tataka. Eu não acho que o Tataka hoje está aqui não, viu. Ué, o cara ainda... Ah, ele está guardando energia para o Araia chique, né. Vamos ver, então. Araia chique versus Araia chique. Vamos ver se ele será capaz de imitar ou não. O problema é que a... Artemis dele ali só fica curando a gente, né. Eu não gosto de colocar a lança na June, eu gosto de deixar a June viva para que subiu o dano da Bioness de Alice para todo mundo, velho. Às vezes o Afrodite consegue eliminar os seis, né. O Carmeiro é um dos dois. Então, você pode conseguir um dos dois. Não tem que deixar. Não tem que ajudar a gente, né. Onde está a Day 1? Está a Day 1? Não tem que ajudar. Aí olha esse dano, olha esse dano, olha esse dano, olha esse dano, ele nem tá tão forte assim, 8.500 ataques Cosmos, gente. Olha esse Afrodite, aquele Afrodite do cara ali, velho. Vamos ver como é que vai ser. Olha, na segunda rodada, o que que eu fiz com o meu amigão ali? Na segunda rodada. Olha como, olha o que que ele já fez comigo sem a Pandora curando, né? Pô, a Pandora curou uma vez, né, velho? Cara, a rodada 2, olha o que que aconteceu com o Araxi. Todo mundo morreu. Acabou. Então é isso, cabelo dos Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, comenta aí quais são os combos que vocês gostam de utilizar com o Araxique, se você quiser ver umas outras builds do Araxique, vou deixar alguns vídeos recomendados nos cards, se vocês quiserem ver outras formações de PVP com ele, né, já trouxe ele, por exemplo, com Artemis, e sei lá quais outras builds que eu já utilizei com ele, vou deixar alguns vídeos indicados nos cards, caso você queira dar uma conferida lá de que que eu posso recomendar sobre o Araxique. Para mais vídeos que vocês estão ligados, além dos cards, tem esses aí na tela, não esqueça de sugerir vídeos aí nos comentários, e até o próximo vídeo, valeu e fui!